Oi gente, tudo bem com vocês? Demorei mas cheguei. Esse vídeo é muito especial porque é o nosso primeiro tema com o Clube da Pichincha, gente. Nós estamos participando de um novo grupo que é o Clube da Pichincha que nós vamos dar dicas pra vocês de produtos baratinhos, de promoções, enfim, de tudo que a gente gosta coisinhas que valem a pena, decoração, tudo. Os outros canais participantes com certeza vocês já conhecem que são só canais legais pra vocês. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo pra vocês assistirem também os vídeos das outras meninas. Provavelmente muitas pessoas devem ter assistido porque o tema já foi na sexta-feira eu tô um pouquinho atrasada mas não podia deixar de gravar esse tema super legal pra vocês que são os baratinhos que merecem ser comprados. Espero muito que vocês gostem das nossas dicas super legais que vêm por aí e que vocês nos acompanhem, se inscrevam aqui no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos de todas as novidades, tá bom? Então se você quiser saber quais os meus baratinhos que merecem ser comprados é só continuar assistindo. Bom gente, então eu separei aqui alguns produtinhos que eu acho que valem muito a pena serem comprados, tá? Não tem só maquiagem, na verdade tem dois de maquiagem só tô aqui com minhas coisinhas aqui no colo pra mostrar pra vocês. Então já que eu falei de maquiagem vamos começar pelas maquiagens. Tem uma coisa aqui, gente, um produto que é a máscara de cílios da Tango essa aqui dois em um. Já falei em vários vídeos pra vocês que ela é uma assim favorita, super favorita que eu comprei há muito tempo, na 25 de março. Foi uma das primeiras máscaras assim que eu comprei lá da 25 e eu já amei logo de cara. Ela tem duas etapas, que é essa primeira de alongar e a segunda de dar volume, gente. E olha, ela dá muito volume, muito volume mesmo eu amo essa máscara, do jeito que eu gosto, olha, gordinha tem um cheiro, olha, faz muito tempo que eu comprei essa máscara o cheiro não mudou, continua um cheirinho super gostoso a máscara não secou, apesar do tempo, todo esse tempo olha, faz mais de ano que eu tenho essa máscara mais de um ano, que eu tenho essa máscara aqui que eu sempre deixei pras ocasiões especiais porque eu não estava mais encontrando na 25 mas espero encontrar em breve essa máscara pra poder comprar de novo, gente porque eu paguei 10 reais e vale muito a pena, ela deixa um efeito muito legal nos cílios parece efeito de cílio postiço mesmo, sabe tem muita gente que me pergunta, porque há muito tempo atrás eu já fiz uma resenha dessa máscara aqui, e tem muita gente que me pergunta sobre na hora de tirar, como que é os cílios eles ficam bem durinhos pelo menos pra mim, na hora de tirar ele vai saindo os pedacinhos sabe, então não é aquela máscara que fica borrando tudo preto, nem nada e não é difícil de tirar também na hora de lavar o rosto sai facilmente na água não precisa ser água morna e ela sai os pedacinhos então é super tranquilo e vale muito, muito a pena se vocês encontrarem por aí essa máscara tá, porque ela deixa um efeito super legal e eu tenho um outro produto aqui de maquiagem só que é do AliExpress gente, que eu acho que vale muito a pena apesar, assim, que demora um pouco pra chegar mas eu acho que vale muito a pena tá, que são os delineadores em caneta então eu tô com esse daqui que entre os que eu comprei foi o que super assim valeu a pena tá, muito legal esse delineador aqui em caneta ó, a pontinha dele é do jeito assim que eu gosto é bem preciso e ele é bem pretinho olha só como ele é pretinho e gente, no AliExpress custa muito baratinho esses delineadores em caneta, tá custa muito baratinho mesmo dá em torno de dois reais dois e pouquinho cada delineador então apesar, assim, da demora vale a pena pedir logo uns dois, três delineadores quando chegar aquela alegria, né então, ó super dica aí pra vocês principalmente esse aqui, ó ele chama 36H uma outra coisa, gente que eu me surpreendi foi esse extra brilho da marca Safira que eu comprei na 25 de março vocês podem ver, ó ele tá até acabando foi super baratinho custou um e pouquinho e gente, eu amei esse extra brilho aqui eu já testei vários extra brilho de outras marcas da Colorama da Risqué só que, gente não sei se vocês já perceberam mas tem muitos extra brilho que depois que você passa ele encolhe o esmalte ou não faz durar tanto e esse daqui, gente além dele deixar um brilho super bonito no esmalte dura muito muito mesmo dura sim já cheguei a ficar com o esmalte umas duas semanas de tanto que durou tá depois de, sei lá uma semana você passa de novo só pra deixar aquele brilho de novo, sabe? mas ele faz durar o esmalte muito mesmo então vale super a pena e esse daqui eu comprei na 25 de março aproveitando que eu tava falando da 25 de março tem uma outra coisa aqui, gente que eu comprei pra testar e me surpreendi que foram os lencinhos demaquilantes da Penza sempre usei muito os da Ruby Rose e os da Vivay apesar de que os da Vivay eu acho assim mais sequinhos e eu comprei esse daqui pra testar porque ele tava o mais em conta de todos tava 3 e pouquinho quando eu comprei apesar dele ter um cheiro assim mais forte de perfume que não é ruim mas é um cheirinho um pouco mais forte do que o da Ruby Rose do que da Vivay eu achei que ele tirou muito bem a maquiagem e ele tem um tamanho assim legal porque o da Vivay ele é menorzinho pra quem conhece o da Vivay é menorzinho esse daqui não ele é mais grossinho e é um pouquinho maior e eu achei que ele tirou super bem a maquiagem então vale super a pena por 3 e pouquinho se vocês encontrarem aí na 25 de março os lencinhos demaquilantes da Penza uma outra dica que eu tenho pra dar pra vocês, gente é esse desodorante aqui da marca Suave esse daqui eu encontrei no Carrefour acho que em mercado perfumaria vocês devem encontrar também ele costuma ser o mais baratinho de todos e ele é muito bom esse daqui é o de jasmin e coco e ele tem um cheirinho muito gostoso então vale super a pena pelo preço e porque ele dura bastante também aqui ele diz 48 horas de proteção e eu achei que o cheiro dele durou assim até que bastante quase que o dia inteiro durou o cheirinho dele gostei bastante então ó uma dica aí baratinha pra vocês um outro produto que eu gosto muito que eu sempre uso que eu já falei aqui pra vocês é o hidratante protetor controle de brilho e oleosidade da Nivea que é esse daqui ó gosto muito dele gente agora ele é fator 30 de proteção antes era 15 agora é 30 e ele é pra pele mista a oleosa tá ele custa em torno de 26 29 reais eu acho que vale a pena porque ele não deixa a minha pele super oleosa apesar de que durante o dia a minha pele aqui na zona T no nariz na testa ela acaba ficando oleosa independente de estar com esse hidratante ou não e o bom é que ele tem um fator de proteção 30 ele tem um cheirinho super suave ele seca rapidinho quando você espalha no rosto então é uma ótima dica de hidratante baratinho pra quem tem pele mista a oleosa agora falando de produtinhos da Avon uma outra dica que eu tenho pra dar pra vocês pra quem gosta de passar spray de protetor térmico antes de fazer chapinha antes de secar o cabelo esse daqui gente eu comprei pra testar gostei muito tá ele custou baratinho na época eu não sei às vezes você encontra promoção no catálogo ele sai por 10 15 reais tem um cheirinho muito gostoso e é ótimo né pra quem usa secador pra quem usa chapinha proteger o cabelo com esses protetores aqui um outro produto da Avon que eu acho que vale muito a pena que eu gosto muito é esse creme hidratante para os pés aqui ó esse daqui em especial é uma edição limitada que às vezes eles colocam que é de frutas vermelhas mas geralmente tem de outros cheirinhos eu ia falar outros sabores geralmente tem outros cheirinhos mas eu acho que vale muito a pena gente ele hidrata muito e ele é baratinho custa em torno de 10 reais sempre tem promoção no catálogo também eu acho que vale muito a pena porque ele hidrata muito mesmo é ótimo para os pés e depois que seca não fica assim todo melado sabe tem um cheirinho muito bom então é isso gente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de hoje em especial nesse tema que nós gravamos tivemos a participação do Glau do Glau Duarte vou deixar o canal de todo mundo aí embaixo para vocês tá bom vamos ter dois vídeos por mês vão ser de sexta-feira às 19 horas tá esse meu aqui tá saindo fora daí do padrão mas sempre os vídeos vão sair de sexta às 19 horas tá bom o clube da pechincha também tem instagram então sigam a gente por lá para vocês ficarem por dentro do que vem por aí de todas as dicas super legais que a gente tem para dar para vocês sigam a gente também nas redes sociais que é arroba canal diamante rosa canal diamante rosa no facebook também tá bom então se inscreva aqui no canal deixe seu joinha e fique aqui ligadinha para não perder nenhuma novidade um beijo para vocês e até o próximo vídeo tchau